Recado do telespectador. Oi Nico, boa tarde. Eu sou a Lara e quero te pedir para mandar um beijo para minha mãe Fabiana, para o meu pai Renato, para minha irmã Emily e para o meu cachorro Bidu. Aí ó. Alô Bidu! Tamo junto Bidu! Nós adoramos seu programa Você é Nota Mil! Beijo para você, beijo para todo mundo, para mamãe, para papai, para irmã e para o Bidu. Não pode esquecer do cãozinho, não. A minha carinha de lindo lá, ó. Próxima! Boa tarde Nico, sou a Marilene de Alpercata. Minha mãe, mãe da Ingrid, disse que você vai perder a feijoada de sábado. É verdade! É verdade! A Ingrid falou, Nico, vamos fazer uma feijoada sábado. Eu não vou poder estar presente. E essa feijoada está sendo prometida para mim há anos e anos. Ah não, Marilene! Não pode fazer isso na minha ausência não, tá? Fica encendido o convite para quando vocês puderem vir. Nosso Deus! Hã? Não, vocês que ela quis dizer, eu e eu mesmo. Não, não é inscrito para vocês não. É eu comigo mesmo. As meninas na foto lá, um beijo para elas. A Ingrid é da área de publicidade e propaganda, né? Boa tarde Nico, um bom dia de serviço para você. Sempre estou acompanhando o Balan Geral. Minha mãe gosta de assistir. Manda um beijo para sua mamãe aí. Beijo para ela aí, Roberto. Tamo junto. Ah, volta a foto anterior das meninas lá da feijoada. Aqui, Alpercata. Ah, porque eu achei que eu não tivesse falado que é Alpercata. É Alpercata. Um beijo para elas lá em Alpercata. Próxima! Roberto já foi. Tchau, Roberto! Boa tarde Nico, manda um abraço para o Jardim do Trevo. Você anota mil, massa, queiroz. Jardim do Trevo. Balança o Trevo, querido aí. Balança o Trevo. Sabe quem mora lá no Trevo? Editorzão. Editorzão, revelação. Boa tarde Nico, tudo bem? Tudo jóia. Sou a Bia de Periquito e essa é minha avó e mãe. Dona Alzira de Pedra Corrida. Sua fã número um e fã do Fantone Peço. Fantone, quem é que não ama o Fantone, né? Manda um abraço e um grande beijo para ela. Agora é a avó e mãe. Dona Alzira. Dona Alzira lá de Pedra Corrida. Sinta-se beijada para essa guerreira e grande exemplo de mulher. Palavras são poucas para descrever as grandes qualidades que ela tem. Diz que a amo muito. A Bia mandando um beijo para a mamãe e vó ao mesmo tempo. Aí você deixa. Beijo para ela. O Saulinho mandou um abraço para mim. Quem que falou isso? Achei que tinha mandado aqui na mensagem. Mandou aí, ó. Deixa eu ouvir a voz dele aqui então um pouquinho, diretor. Boa tarde, Nico. Aqui é a Keren. Venho aqui parabenizar minha tia Beatriz. Desejar, agradeço, obrigado. Keren, obrigado. Um beijo para você e para sua tia Beatriz. Olha o Saulo cumprimentando aqui, você viu? Ah, daqui a pouco ele está aqui no estúdio. Boa tarde, Nico. Sou o Cleide Mar aqui do Vila União. Quase todos os dias eu venho almoçar em casa e nesse caso sempre ligo no BG. Um grande abraço a todos vocês. Vocês são nota mil. Parabéns para todos do BG. O Cleide Mar. Ei, Cleide Mar do Vila União. Alô, Saulinho. Ei, Saulo Bernardo. Está aí. Junto. É, está aqui na direção. Firme. O Nike manda um abraço para você, viu? O Nike é aquele que um dia jurou amor para você, mas não te ama.